Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como fazer esta cestinha de papel. Este é um origami fácil e fica muito bonitinho e pode ser usado de forma decorativa em festinhas e para dar com doces como lembrancinha. Então vamos começar! Eu usei uma folha de 15 por 15 centímetros, dobrei no meio, depois abri e dobrei no meio de novo, mas agora no outro sentido. Com a estampa para cima, eu dobrei nas diagonais do papel. Depois é só juntar as pontas do papel desta forma e ele vai ficar assim, parecendo um balãozinho. Agora subi esta ponta do papel, dobrando ao meio e depois desci a ponta até esta linha do meio e dobrei. E é só repetir do outro lado. Antes de continuar com este papel, é preciso fazer a alça com um outro papel do mesmo tamanho e para fazer a alça é só seguir dobrando como mostro no vídeo. Você é novo por aqui? Então clique para se inscrever no canal e ative o sininho para acompanhar minhas artes. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Com a alça pronta, é só encaixar naquele primeiro papel que estava dobrando e tem que colocá-la por baixo deste triângulo. E agora é preciso dobrar esta ponta ao meio, subindo até a borda do papel. Esta dobra é que vai prender a alça da cestinha e deve ser feita dos dois lados. Dobrei as laterais até ao meio da cestinha. Fica assim, parecendo dois triângulos e as pontas se encontram no meio. Depois inverti, colocando as dobras para dentro, assim como mostro no vídeo. E é só fazer o mesmo do outro lado. Deixe seu like se você já curtiu esta ideia. Agora é só abrir esta lateral para dobrar esta ponta para baixo, desta forma. E repetir isto do outro lado também. Dobrei esta ponta até quase em cima. E desdobrei, só para fazer uma marcação. Agora é só abrir a cestinha. E a cestinha de papel já está quase pronta. Falta colocar estas pontas que estão soltas para dentro da cesta. E pronto! Uma cestinha super fácil de fazer e fica bem bonitinha para usar em decorações. Comente aqui embaixo se gostaram e se também irão fazer esta ideia. Inscreva-se no canal para acompanhar minhas artes. Curte e compartilhe o vídeo, pois assim você ajuda o meu canal. Me segue nas redes sociais. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau.